Sem dúvida, Houston é uma cidade moderna, com arranha-céus e tudo mais. Mas fica no Texas. E ainda existem cowboys. A uma hora da nossa oficina, o Mike tem uma fazenda de gado. Oi, Bill. Tudo bem? Tudo bem. Que legal te ver. É um prazer ver aqui. Tanto tempo. Você tem uma bela fazenda. Obrigado, cara. É mais tranquilo que na cidade. A gente está na cidade de Willis, no Texas. Nós temos uma pequena criação de gado. Aqui no interior, a vida é um sonho. O que você manda? Tem um projeto pra mim? Tenho, tenho sim. Cadê? Está paradinho ali. Não é aquele. É aquele sim. Dá pra ver essa jossa a um quilômetro de distância. Está bem detonado. Faz tempo que esse troço não anda, né? Ah, é. Que eu saiba pelo menos dois anos. É difícil saber, mas essa cabine é de um suburbão 1970. E o resto? Bom, alguém colocou a parte de trás de uma cabine de picape e montou em cima de um caminhão guincho. Pela aparência, eu acho que alguém deve ter feito isso no quintal de casa. Mike, o que você quer fazer? Imagina uma caçamba com rodagem dupla. A picape socada no chão. Então, chega de caminhão guincho? Correto. Uma picape com rodagem dupla. Cara, eu acho que isso aqui não tem mais salvação. Eu comprei esse caminhão com a intenção de transformar em uma picape. E eu quero diferente de tudo que tem por aí. Com rodagem dupla. E você disse que quer uma picape com rodagem dupla. E caçamba longa. Você já viu alguma coisa assim? Não. A GM nunca fez picape assim. Nunca? E eu nunca vi. E nas feiras que você foi, você já viu uma? Mas deve ter um motivo pra isso, né? É por isso que eu chamei você e não o outro. Ele ficou meio preocupado, mas acho que ficou animado ao mesmo tempo. Quando começar o projeto, ele vai adorar. Deixa eu dar uma olhada no estado dela. Eu também tô muito curioso. Bill, tem uns 4 centímetros de massa. Olha isso. E os bancos? Esses bancos saíram de um Ford Crown Victoria, 1980. Jesus. O interior desse carro, na minha opinião, não tem nada que dê pra salvar. E nada. É só lavar o carpete e tá pronto. É. Tem motor, pelo menos? Tem, sim, senhor. Olha isso. O que foi? É fácil achar uma grande nova. Nossa, parece que ficou debaixo d'água. É uma picape do oeste do Texas sem ferrugem. Eu sei. Imagina aquele Cummins 5.9 aqui dentro. É, o Cummins foi um dos primeiros caminhões diesel que eu tive. E ele vai ter que colocar um Cummins 5.9 nessa picape. O Cummins 5.9 foi feito pra tratores de fazenda. Eu acho que é um motor um pouco grande. A gente vai ter que dar um jeito de encaixar ele aqui. Espera aí. Olha aí, deixei o capô meio fechado pra você. Seria bem mais rápido e barato procurar outra cabine de suburba. Você não acha? Mas tentar falar isso pra um aficionado como o Mike, com esse interior e funilaria, a gente vai precisar de umas 500 horas de trabalho. Não, eu não discordo. É por isso que eu chamei você. Eu acho que a única coisa nesse projeto é a boa ideia que ele teve. A gente vai ter que desmontar o veículo todo. Com certeza. A gente vai trocar o motor, transmissão, chassi, suspensão, tudo diferente. A gente vai ter que fazer todas essas peças à mão. E a caçamba... Nem tem uma caçamba. É, isso já era. A GM nunca fez isso. Eu sei. Então, a gente vai ter que fabricar uma caçamba pra essa peca. Alguns projetos ficam no limite do que vale a pena salvar ou não. E esse veículo não é um exemplo. Tá bem no limite. Você quer mesmo isso? Quero sim. Mas a gente faz. Vamos levar a proficina. Espero que caiba no guincho. Pode chamar. É isso aí. Vamos nessa. Maravilha. Mas vai preparando o talão de cheque, hein? O Mike quer um carro de exposição. Uma picape que ninguém mais tem. E não vai ser um projeto tão fácil. A gente vai enfrentar muitos problemas em todas as etapas. Mas eu espero que a gente consiga resolver todos os pepinos.